Olá minha amiga e meu amigo artesão, tudo bem com você? Meu nome é Aline e hoje eu vou lhe ensinar a fazer este lindo trabalho artesanal utilizando assim a garrafa de vidro e a técnica que é aplicada é a do decopage. Também vou lhe ensinar a fazer toda essa beleíssima técnica de pintura que deu esse efeito muito lindo e charmoso. Aqui também temos o cordão de sisal que foi colado assim com a cola quente. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou lhe ensinar todo o passo a passo e você vai aprender a fazer esta linda peça de artesanato. Sendo assim, já espero que você esteja curtindo a proposta do vídeo de hoje. Então já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative também o sino para todas as notificações e assim sempre se alertado de um vídeo novo que eu subi aqui para o canal. Sendo ele sempre recheado com muitas dicas, aulas passo a passo e formas importantes para você que é artesão. E aí na descrição do vídeo eu vou deixar o link do nosso grupo exclusivo de artesãos do Facebook. Venha você também fazer parte dessa família apaixonada por artesanato. Bom, então vamos dar início a nossa aula de hoje. Então para a nossa aula já tenho aqui separado uma garrafa de vidro. A mesma foi higienizada. Posteriormente eu passei um paninho úmido com álcool. Daí então eu apliquei o Prime com o auxílio assim de uma esponja. Fui aplicando o Prime desta forma por toda a garrafa. Assim que o Prime seco, apliquei então uma demão de tinta branca de base PVA para artesanato. Para isso eu utilizei um pincel. E assim ficou toda a garrafa. Para a parte da pintura vou estar utilizando tinta de base acrílica como esta aqui. Já tenho aqui separado também papel para decopagem. Vou estar utilizando este. Porém não vou usar a imagem inteira, tá bom? Em alguns momentos aqui vão haver recortes. Tenho aqui separado também um pedaço de corda de sisal e uma tesoura. E para aplicar assim o papel de decopagem por sobre a garrafa, vou estar utilizando esta cola aqui de base PVA extra branca. Vou diluir ela em um pouquinho de água, ok? Mas você também pode estar optando pela cola própria para a técnica de decopagem. Tenho separado também a pistola de cola quente. Tenho separado também aqui alguns pincéis. E para a finalização de todo o nosso trabalho, vou estar aplicando goma laca em colô. Porém não se preocupe que toda a lista dos materiais que vamos utilizar na aula de hoje, vou deixar aí na descrição do vídeo. Então vamos começar. Primeiramente vamos retirar este segundo guardanapo que tem aqui atrás. Ficando assim. Vou estar agora recortando a parte que eu vou querer colar por sobre a garrafa. Para isso eu vou utilizar o pincel e um pouco de água. Você também pode estar utilizando aí a ponta dos dedos para fazer este recorte. Ou até mesmo a tesoura. E assim fica mais fácil de puxar. Olha só. E o primeiro pedaço ficou assim. E o segundo está aqui por sobre a mesa. Nessas regiões aqui, onde está bem alinhado, o que a gente pode fazer? Passa o pincel úmido com água. E vem assim, desfiando. E aí ele vai ficar desse jeito. Ficando então assim, essa imagem, eu desmembrei ela em três pedacinhos. Agora vamos dar início à montagem. Passar então, primeiramente, a cola com o auxílio de um pincel. Parte de cima. Veja onde está faltando cola para passar. Agora com o plástico, sobreponho e passo assim. Pode ser um paninho, um guardanapo, para poder alisar o nosso papel de decopagem. Ficando assim. E já esse outro pedaço, eu vou montar aqui. Antes então, passar a cola. Colar aqui então a imagem. Passar a cola onde está faltando. Mais uma vez, sobrepôr então o plástico e alisar. Ficando então assim. Agora eu vou colar este outro pedacinho do papel de guardanapo, utilizando a mesma técnica. E agora a proposta aqui vai ser complementar os tons de fundo. Por exemplo, vai depender muito do tipo do papel de decopagem que você utilizou. Aqui mesmo eu tenho tons terrosos, amarelo naples, terra de siena, branco de titânio. E também nessas áreas aqui eu tenho um pouco de magenta, vermelho, verde musgo, verde veci. E algumas áreas aqui, temos até alguns galhinhos, que podemos pintar assim, utilizando terra de siena queimada, um pouco de sépia. Então vai depender aí do papelzinho de decopagem que você vai estar utilizando. Eu separei aqui algumas cores para complementar este fundo aqui. Vai ser uma técnica bem esfumaçada e vamos fazer isso agora. Começar aqui então com um pouco de amarelo naples, terra de siena e branco de titânio. Tira o excesso, deixa bem clarinho e complementa assim o espaço. E assim a gente vai observando os tons mais aproximados e complementando assim a pintura. Perceba como vai ficando o efeito. E vamos assim dar continuidade. Posso também estar adentrando, no caso pintando por sobre até o próprio papel, não tem problema nenhum. E dando continuidade ao tom, fora dele, assim, por sobre a própria garrafa de vidro. Veja só como é bem fácil, tá vendo? Aqui vamos trabalhar com um pouco de verde musgo, verde veci e complementar esta grama que está logo ali atrás. Nesta etapa eu vou estar aqui optando por um pincel do tipo pilete, número zero. Ficando assim. Então é assim, essa acaba se tornando a proposta desta etapa da nossa pintura. Vamos estar sempre observando os tons mais aproximados e assim complementando com pinceladas bem curtinhas, esfumaçando levemente toda a área aqui ao redor, ok? Então vamos dar continuidade. Ficando assim, veja só. Pronto. Agora o que eu irei fazer? Vou complementar todo o restante aqui da cor branca que está a garrafa. Vou estar escolhendo aqui o branco de titânio, o amarelo nápolis e o terra de siena. E vou estar assim pincelando também com a mesma técnica. Pinceladas curtas, em X, ok? Para continuar dando esse efeito assim esfumaçado. E fica esse efeito muito bonito. Peça então já se encontra completamente seca. Vamos agora aplicar a goma laca. Pronto então, vamos agora concluir o nosso artesanato. Já deixei aqui a pistola de cola quente esquentando. Já está totalmente seco, a goma laca. Vou utilizar aqui esse pedaço de corda de sisal para colar aqui em volta desta boca da garrafa. Para isso, vou utilizar aqui a cola quente. Passar aqui então a cola quente, vou lá aqui, por sobre. Passar a cola aqui mais uma vez e vou dar uma volta por sobre. Mais uma volta. Assim. E assim eu vou passar aqui a cola quente e concluir aqui, fechando esta parte superior da boca da garrafa. Agora eu vou cortar a sobra. Fechar aqui em cima. Agora aqui a tesoura. Auxiliar nesta colagem. Ficando assim. Vamos agora retirar as rebarbas da corda de sisal. Ficando assim então. E este é o resultado final do nosso belíssimo artesanato. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Sendo assim, deixe aqui o seu like. Compartilhe este vídeo. E comenta também, pois eu gosto por demais do seu feedback. Bom, eu fico por aqui. Mas para você ainda tem muitos vídeos bacanas para continuar assistindo aqui no canal. Olha só quantas opções aí ao lado. É só clicar e assistir. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.